Que tal deixar de lado aquela ideia de presente comum nesse dia dos pais? Neste ano eu decidi presentear o meu pai com algo que ele vai se surpreender. A reprogramação da Force, conhecida como Remap, vai deixar a caminhonete do meu paisão com mais força, melhor desempenho e ainda trazer economia de combustível, como ele sempre sonhou. A gente entra no software original do carro, manda pra DIN Sport, eles mandam um mapa modificado pra nós e a gente reinstala no carro. Tá ansioso pra ver o resultado? Tô ansioso pra ver esse resultado, botar o pé no acelerador e ver o avanço dessa minha preta. Tchau!